Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente hoje aqui, mano, enfim, e a gente tá chegando aos 18 mil, né? Antes que eu esqueça de falar, mano, pelo amor de Deus, me segue aí, por favor, dá aquele voto de confiança e é isso aí. A gente tá com o rap do Yuji Itadori, né? Jujutsu Kaisen, punho divergente do Takeru Prod 808 Ender. Enfim, mano, o cara é fora bagará, então a gente vai ver ali o Takeru. E é isso, mano, vamos lá, deixa o like pro cara, lembrando que o link do vídeo dele vai tá na descrição, beleza? Então vamos lá, não esqueçam. Vamos lá pra tela de Your React. Então, dole uma, dole duas e dole três. Sei que tu deixou o like, se inscreveu, né? Então é nóis e bora lá. Eu sempre fui acima da média, seja na briga ou esporte. Nunca estamos preparados pra ela, o nosso destino é a morte. Essas criaturas gostam da tragédia e assim elas ficam mais fortes. Como eu parei no meio dessa guerra? O meu avô morreu e ele me fez apenas um pedido. Quando ele percebeu, ele estava morrendo sozinho. Então me disse que eu preciso ajudar, todas as pessoas que eu encontrar. Pra quando minha hora chegar, sozinho eu não estou. Essa foi uma questão que eu já levei comigo, faço isso por ele, não mesmo. Todos que eu posso, acabo com inimigos, pra assim eu morrer sem arrependimentos. Eu fui sentenciado por ter absorvido o objeto amaldiçoado. Agora o monstro em mim vive e ninguém jamais nunca pode controlá-lo. Sou receptáculo até o dia que isso termine. E eu caçarei os dedos de sucuna pelo mundo. E quando chegar a hora, demônio maldito. É que eu sou o único que pode fazer isso. Juntar no fogo, juntar todos os pedaços ainda não acabou. E se mexer com quem amo, vai perder muito mais que os dentes. Punho de verde. Absorvendo cada dedo, sem medo, sou feiticeiro. Não preciso do sucuna pra te arrepentar. Não se fugir, então podem vir. E hoje tá do horário. Sempre vi minha vida como um desperdício. Veio a morte, então sei o valor da vida. Já perdi, então sei como é difícil. Parei com o que tenho rumo à morte divina. Sinto como se eu tivesse feito um acordo com essa criatura. Sei que morri vai só ver. Minhas lembranças na minha mente sobre isso são nenhuma. Sentimento negativo, porque você esconde um pão. Não sei pelo que passou. Deve ter doido, eu sei. Meu cérebro esmagitou. Quando eu vi não acreditei. Que sou o papel do Jesus. Isso não vai ser um exorcismo. Ouça as palavras no fundo da alma. E se eu sou cunha, eu faço sozinho. Deixe o like pra mil. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. É que eu sou o único que pode fazer isso. Estão eu sou. Junta todos os pedaços ainda. Não acaba. E se mexer com quem amo, vai perder muito mais que os dentes. Punho de verde. Absorvendo cada dedo, se me to sofre de ser. Não preciso do soco na pra te arrebentar. Caraca, moleque. Yuji Tadouro. Mano do céu. Cara, sensacional, família. Sensacional, mano. Enfim, família. Esse foi o rap do Yuji Tadouro. E punho divergente. Koukusen. Enfim, mano. Sensacional. Mano, o Taquero é simplesmente fora bagarai. Jujutsu Kaisen está no hype dos Rap Geek, mano. E olha que eu assistia muito antes. Então, fico muito feliz, mano. Fico muito feliz porque eu adoro o Jujutsu. Infelizmente, acabou a primeira temporada e vai dar uma pausa, né? Mas, enfim, mano. Estou feliz. E aí, ficou sensacional. E, galera, mais uma vez. Galera, se inscrevam no canal. Vocês não vão se arrepender. react sempre meio-dia, tá? Então, já comenta um outro aqui pra gente fazer. Mas, lembrando, react sempre meio-dia. E tem outros vídeos no canal também. Então, é isso aí. Deixa muito like. Valeu, falouzifus.